Vamos tirar a máscara dela ou não? Aproveita, é a nossa única chance. Gente, ela quer ir a Manoeli de um queijinho. Sendo mais um vlogzinho aqui no... Gente, que luz horrível. Eu vou vir pra Luz pra começar esse vlog, Maria Manoeli. Porque nem eu tô enxergando nada. Seguinte, nós acabamos de chegar aqui no nosso apartamento. Hoje é nosso último dia aqui. A gente saiu. E eu vou comprar presente pra mim o secreto da família. Gente, ficou faltando comprar presente pra minha mãe. A gente comprou pra mim o secreto. Brincadeira, mamãe o secreto. Enfim, hoje é nosso último dia aqui em Balneário. Nós não gravamos vlog nenhum. Porque nós estávamos de férias. E a gente vai gravar todos os nossos ótimos dias. Daqui a pouco tá noites. Abriu aqui. Ah, e como hoje é a nossa última noite, a gente decidiu gravar um vlog aqui pra vocês. Nós estamos a primeira, né? O meu de leão. Então ele tá assim, ó. Tô assim. Tô com a minha senosite muito atacada, gente. Toda entupida na testa, no nariz. Toda de cabeça e tudo. E essa esquisita, ela queria abrir os presentes de amigos secretos pra mostrar pra vocês. Eu queria. Só que tinha e pôr na minha mãe que falou que eu não podia. É, né? Se é amigo secreto, ela tem como ver os presentes. Ela queria abrir tudo pra mostrar no vídeo. É. E se eu peguei você? Amigo gostado. É que na verdade vai ser amigo ladrão, né? Ô, vai tirar um álcool de sol já. Tô vendo sol nenhum aqui. Nem lá fora que tá no sol, não sei. Vai tirar. É um emóvel. Enfim, vai tirar. Nossa, fica que cruz. Ah, tá. Foi, foi, foi uma coisa incontrolável. 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 Gente, eu quero... Eu quero pegar os presentes pra mostrar pra vocês. Ai, Manoel, ele larga a mão de querer pegar presente. Mãe, mas é isso? Presente de amigos secretos. Você não vai, como que você vai mostrar, velho? Que... Ah! Eu gosto que é isso. Pai. Pai. Tem ninguém aqui? Será que é a gente que tem presente? Pai, fecha a porta. Eu abro, não sei o que a gente faz. Meu Deus. Pai, tem alguém aqui dentro. Quem vai estar aqui? Só se eu falei disso que eu vou tomar esse... Gente, pra quem não sabe, explica aqui, gente. Pra quem não sabe, gente. Gente, pra quem não sabe, a gente é em Maunara e Camboriú. E aqui é a Letícia, nossa amiga, mora aqui. E a gente veio passar um tempo aqui na casa dela. Gente, se a Letícia tivesse aqui, ela não ia fazer esses barulhos, né? Se ela só tiver 12 anos de idade. Vem cá, pra gente. Pai, pai, vê isso que tem ninguém. Meu Deus. Mano, tinha alguém dentro desse quarto, mãe. Você viu? A maceta, a maceta, a maçareta tava mexendo. Meu Deus, tem mais barulho. Barulho de novo. Ah, e agora? Mãe, mãe, é impossível. Mãe, presta atenção. Tinha alguém mexendo na maçaneta, tinha alguém fazendo barulho. Você fez o vento. Ah, se o vento ia fazer assim na maçaneta? Ela tá aberta, cara. Eu não vi a maçaneta, você viu? E outra coisa, eu vi. Josinha, e outra coisa? Como que a gente chegou ali e não tinha ninguém? Tem barulho de novo, velho. Ai, que merda é isso? Que merda que é isso? Vem com a lavanderia, vem com a feina por lá. Ô, a Letícia falou que o cara do ar-condicionado ia vir a morro. Então, talvez ele pode estar aqui, tipo, se... Ai, gente, para de se ver se ninguém ia fazer esse barulho. Será que alguém ia, tipo, aqui no telhado, aqui embaixo? É, só se for pular de fora da casa. Mas, apesar de que eu tenho certeza que eu vi a maçaneta. Eu tenho que andar, gente. Eu acho que eu tenho que andar. Tá, acho que vai fechar. Eu tenho que entrar em ver. Mas não tem ninguém, só. Pega aí. A gente não viu ninguém. Ainda tem o último quarto. Não, tem o quarto que vocês estão dormindo. Mas, mãe, não tem o quarto funcionado no outro quarto. Hã? Eu tô comendo. Mas, filha, não tem como sair alguém aqui, gente. Porque nós estamos só nós em casa. Tá fechada. A Letícia tá viajando. Como é que ela ia avisar a gente, se ela tivesse vindo antes? Foi. Meu Deus. Caraca, velho. É ela, gente. É ela. Ela veio aqui. É ela que tava fazendo os barulhos? Esse barulho tava naquele quarto. Ela veio dormir quando a gente sair. Pera, fala baixo, vai que ela acorda. Gente, vamos descobrir quem é ela agora. Vamos aproveitar. Vamos mexer no chão. Pai, tá bom. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, caraca. Vamos aproveitar que ela tá... Não, pai. Tira a máscara dela enquanto ela tá... Para, pai. Ela pode machucar a gente. Não, eu vou... Pode ter uma armadilha pra pegar, gente. A gente tem que aproveitar agora. Mas, gente, mas como é que esse bicho... Vai, tira a máscara dela. E como... Não, e como é que... Como é que tava fazendo o barulho? Você não queria que tava lá o barulho e ela... Ela tá acordada. Ela não errou. Isso, eu tenho certeza que é uma armadilha. É uma armadilha, gente. Ai, gente, se fosse armadilha... Tira a máscara dela. Vamos tirar, vamos pegar ela. Pai, calma. Vamos tirar pra alguém. Vamos, vamos. Olha, ela tá acordando. Meu Deus. Vamos tirar a máscara dela ou não? Pai, calma, calma. Vamos tentar... Pera, chama. Calma, calma. Oh. Ela tá dormindo. Eu vou ligar pra alguém. Liga pra Letícia. Pro síndico. Pai, como que ela entrou aqui, né? Ela não é tão brilhada. Tem que ver se... Será que não é coisa da Letícia? É isso, gente? Ai, meu Deus, pai. Oh. Mas não é que você tá louca. Ela não estranha bem. Vai tentar pegar a máscara? Ela vai fazer alguma coisa. Ela pode tentar pegar. A gente pode descobrir quem que é agora, nesse momento, entendeu? Calma. Gente, mãe, como que ela ia aparecer? Ela nunca aparece com vocês, velho. Eu acho que ela realmente tá dormindo. Tira, nós estamos em quatro. Ela não tem medo. Você não tá com medo? Ela não tem medo. Ela tá dormindo. Tem que aproveitar. Não podemos ter medo dela dormindo. Talvez ela tá desmaiada até. Como que ela tá fazendo barulho desmaiada? Não, o barulho é... Ela tá se mexendo. Ela tá se mexendo. Ela tá se mexendo. Vai, aproveita pra pegar a máscara dela. Aproveita. É a nossa única chance. Vai. Vai, vai. Ela tá nascendo. Parece que ela tá acordada. Tá acordada. Vai, Tieta, tá você? Não, eu tenho medo. Vai, Manoelio. Vai, vai, vai. Vai. Meu Deus do céu. Vai. Vai agora. Pera. Vai, vai pra cá. Vai, ela tá vindo. O que a gente vai fazer? Cadê ela? Pera. O que você quer? Como que ela veio parar aqui? Ela tá aqui, ela tá aqui. O que ela quer? O que você quer? Como que você veio? Como que você veio parar aqui? Não. Toda vez isso. Vai, Manoelio. Vai lá, vai pra cá. Você tá louca? Ela tá vindo. 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 Mãe. Vai, Manoelio. Quem que você quer? É a Manoelio. É a Manoelio. É a Manoelio. Ela tá vindo, Manoelio. Ela tá vindo. Mãe. Ele entra. Ela virou. Ela... Ela custou em mim. Tranca a porta, traz a porta Tá, ela precisa estar doida O que ela fez? O que ela fez? Meu Deus Bate de volta Ela nunca apareceu Bate de volta Ela trancou Gente, ela quer me pegar Ela quer você, né? Então deixa a Emanuele ir Ela parou Ela tentou me pegar Ela encostou e me chamou Ela parou de batalha Você deslocou Foi ela ou o pai? Foi o pai, o pai de cinco Pai, você tá doida Ela já foi, eu acho Mas é que faz cima que ela faz barulho Eu vou abrir e você olha lá que ela tá indo Pai, você tá doida Gente, ela quer me pegar Vocês são doido Vai, vai devagar Vai devagar Faz tempo que eu não fiz Mas eu não vou deixar a Emanuele Só protege a Emanuele Que maravilha Eu vou fazer a Emanuele Pai, você tá doido 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 Ela tava abaixada no chão Pai, fecha, peça Tranca, tranca Segura, segura Calma Gente, parecia ser Ela de terror Sabe o que? Porque você não tá boa? Tá resfriada? Ela sempre vai cuidar de você? Sei lá Vai embora Tá, o que a gente ia fazer? Vé, a gente vai ficar aqui Dois, quatro, e cada um Dois, moeiro Eu podia ligar pro cíndico, né? Pedir pra ler Eu vou ligar Mas meu celular vai ficar lá fora Vai embora Nojento Segura Não pode bater essa borda Tá, o que a gente ia fazer? Calma Vou me esperar É, velho Às vezes é porque você tá doente Eu esqueci Vou me esperar A gente Ela sai Fica quieta de novo A gente tá muito calma Será que agora A volta de sair? Ah, mas independente A gente vai ter que sair daqui De uma hora ou outra Eu vou só deschavear E você fica quieta Tá O mamãe lá fora Se a casa não foi Ela não tá mais ali, pai Acho que ela tá deixando Pagassar, não Tá A casa não foi Ai Ai Ela passou Ela passou ali Ela tá andando pela casa Pera, pera, pera Pai, daqui o tranco Ó Cadê ela? Eu acho que ela tá no quarto do lado Ela tá aqui nesse quarto Já sei, vamos sair Sai pra sala Vamos dar a Emanuele pra ela Sai pra sala Vai, vem, vem, vem Vem, vem, chama o pai Cadê o pai? Vem, vem, vem Gente Ela não tá aqui Ela não tá ali Vai, vai, vai Vai Manoel tá sozinha lá Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Tranca Não tá trancando Trancou Trancou Ela tá lá Ela tá lá Ela tá ali, ó Ela tá ali Aqui na frente Gente Ela não conseguiu me pegar Não, ela tá chamando Ela não quis me pegar Agora é tchau Ela não quis me pegar Ela não quis, né Ela deu tchau Ela tá indo embora Ela vai embora Ela vai embora Meu Deus Ai, meu Deus Ela vai embora Eu acho que vai abrir Outro elevador Não vai abrir esse Caramba O que ela tá fazendo, velho Ela tá esperando o elevador Cara, ela podia ter Deve ter pego você, velho Vai, ela Ela pegou Porque ela não quis Aqui, ó Ela não conseguiu Enfocar direito Ela foi Ela foi embora Ela foi embora Meu Deus Pera, ela foi embora, velho Pai, o que que é isso? Pai O que que é isso? Parece uma pessoa Abre lá a cortina Tá trancada a porta Será que tá trancada mesmo? Por quê? Tá trancada, velho A gente não tava em casa Tava toda trancada Meu Pai Meu Deus